Que tudo termine assim, num grande aperto de não, de família, de recomeço, e é assim que a BV criou essa coleção tão especial, que a nossa família divide para todo o Brasil e para todo mundo. Peças numeradas, seriadas, registro de propriedade, acabamento perfeito, olha os detalhes, olha os detalhes dessa obra de arte, demonstrando que tudo, Guto, precisa ter um grande recomeço. E assim nós aqui do Rio Grande do Sul pensamos e acreditamos que essa nossa jornada de caminharmos juntos, de darmos as mãos da simbologia, termine assim, olha, na festa, Guto! Mas num grande churrasco, né? Num grande churrasco e a BV dançando e dançando! Meu Deus, que essa BV nunca pare de dançar! Felicidade no churrasco da tua casa em todo o Brasil, em todo o mundo!